Música Inicialmente gostaria de agradecer a Genom também pela publicação de um livro de Bléfano Certo Conjuntivites que os senhores vão receber e pela oportunidade de poder participar desse simpósio sobre disfunção de grande meibônio apresentando alguns aspectos relacionados à definição, epidemiologia e classificação Como já foi ressaltado o workshop representou um trabalho de dois anos de mais de 50 especialistas E a função primordial foi conseguir um consenso que listasse esses aspectos que estão colocados aí definição, prevalência, fatores de risco e classificação que é a parte que me cabe comentar mas também estrutura e função na saúde e na doença análise crítica da estrutura lipídica interação dos componentes do fíbulo lacrimal revisitar os métodos diagnósticos fornecer uma graduação entendível dos sinais clínicos e dos sintomas objetivando o desenvolvimento de um algoritmo para facilitar a terapêutica que ficasse ao alcance de todos todos os oftalmologistas que são da área e os que não são da área e também uma avaliação dos clínicos atraios e as intervenções terapêuticas elaborando um sumário inclusive de recomendações para futuras investigações nessa área Próxima O primeiro aspecto que foi feito foi definir disfunção de grandes meibôme e a definição é essa que está colocada que representam então anormalidades crônicas e difusa das grandes meibômes comumente caracterizadas por obstrução do ducto terminal e ou por alterações qualitativas e quantitativas da secreção glandular podendo resultar na alteração do fíbulo lacrimal em sintomas de irritação ocular inflamação clinicamente aparente e doença da superfície ocular Observe aspectos clínicos associados à secreção através da expressão a característica da secreção que vai ficando mais granular mais espessa até adquirir a característica de filamentos de pasta dental inferiormente ou mais cronicamente os orifícios já apresentando fibrose periductal ou então caminhando nessas apresentações clínicas observem que abertura os orifícios ocorrendo já na conjuntiva e essas reentrâncias que são chamadas de dimple na margem posterior que já são a reabsorção das glândulas e também no último desenho o epitélio entre os orifícios do lance-meibono mostrando esse é o aspecto clínico que a gente observa a lâmpada de fenda depois da definição alguns aspectos que interessam em relação à epidemiologia de maneira geral nós encontramos que em todas as publicações uma média de que 40% da população em geral apresentam sinais de disfunção de glândula e meibono veja é um número extremamente alto também é colocado que 100% das meibomites crônicas estão associadas com a alteração da estabilidade do filme lacrimal e se a gente for fazer tingimento da superfície ocular nós vamos verificar a presença de tingimento da superfície ocular que existe um aumento de prevalência na disfunção de glândula e meibônica e que as causas mais comuns incluem dano de destruição das glândulas como meibomite seboeica e infecciosa por alterações sinistro cicatriciais outros dados que chamam a atenção é que 51% das disfunções de glândula e meibônica estão presentes na acne rosácea 71% em dermatite seboeica e que as causas mais comuns incluiriam desde a ausência congente das glândulas de psiquias adquirida ou congênita e mesmo neoplasia meiboniana quais são os fatores de riscos que estão elencados na literatura aqui também é importante dizer que não existe uma sistematização entre meibomite e blefarite e blefarite anterior e blefarite posterior por isso está colocado que a blefarite é um termo genérico para designar alterações inflamatórias de diversas etiologias e apresentações e que também a disfunção de glândula e meibônica está presente no olho seco evaporativo que é a primeira manifestação inicial mas que isso vai contribuir mais tarde inclusive para que através disso se manifeste um olho seco com diminuição de produção e mesmo um olho seco primário que começa com diminuição de produção na sequência há associação com disfunção de glândula e meibônica então na literatura os fatores de riscos oftalmicos apontados são esses a anelidia blefarite crônica anterior e posterior uso de lentes de contato presença do demodexo foliculórico tatuagem nas palco para síndrome da flacidez palcebral inflamações como o conjunto de vítico abilar gigante presente em leptiose na direção nodular de salvo tracoma e que os fatores de riscos sistêmicos incluiriam idade deficiência de andrógeno alergia atropia hiperplasia prostática benigna pinfigóide cicatricial síndrome desplazia ectodermal síndrome de Turner hipertensão transplante de medula óssea menopausa doença de Parkinson síndrome do ovário policístico psoríase rosácea jobre Steven Johnson neclóides epidermal tóxica vejam que são números e também associados ao uso de medicações destacando aí os antiantrogênicos antidepressivos antihistamínicos medicações usadas para tratamento de perplasia prostática benigna e terapia hormonal pós-menopausa e para resumir como é difícil você ter estudos que possam ser comparados esse diapositivo mostra um resumo da meta-análise que se tem na literatura sobre disfunção de grande meibômea trabalhado em duas populações uma população usuária de lente de contato que apresenta disfunção de grande meibômea e uma que não apresenta que não usa lente de contato e que tem disfunção se vocês acompanharem vocês vão ver que o primeiro autor primeiros autores colaboradores a prevalência nos usuários de lente de contato de disfunção é de 40,7% e de 37,7% no grupo controle uma diferença de 3% Marvin 60% na presença de lente 56,7% presente em não usuário de lente ONG lei que 30% e 20% uma diferença de 10% e ONG 30,2% e 22,7% uma diferença de 7,5% e como as meta-análises elas partem do princípio que somente artigos ou informações científicas que tem um desenho apropriado são elencadas para poder tirar essa conclusão veja que a conclusão dessa meta-análise é que a diferença somada é de 5,6% e não deu um P significativo ou seja existe uma limitação do tamanho da amostra do desenho e não há possibilidade nenhuma de ter uma análise coerente o que significa é que não existe mesmo um estudo epidemiológico bem definido pelas limitações de encostas pela falta de consenso ou padronização da definição classificação e caracterização da disfunção do glândio-mirbôno por isso aconteceu o workshop por isso 50 especialistas da área trabalharam nesse tema durante dois anos e se espera que após a padronização então se vai poder ter resultados mais coerentes então se a gente olha na literatura e vê que a prevalência varia de 40 a 50% como é que pode explicar por exemplo que você encontra na literatura a prevalência de disfunção de glândio-mirbôno de 3,5% trabalho do Chai e colaboradores do Chai e do Chai até 69,3% do trabalho do Beijing Eye e Stuntx demonstrando de maneira bastante clara que não foi adotado o mesmo critério diagnóstico então não dá para comparar aqui também se a gente observar uma das preocupações desse workshop foi classificar as disfunções de maneira qualitativa pela característica do material da secreção e quantitativa das glândulas que vão apresentar secreção quando submetidas a uma expressão e que se a gente considerar do ponto de vista quantitativo nós podemos ter aumento do volume e nós podemos ter uma secreção oleosa característica mais um quadro caracteriza mais um quadro de seborreia que pode estar associado também com o crescimento bacteriano liberação de lipases e mediadores tóxicos que depois vai acabar num segundo momento caminhar porque é a fisiopatologia mais essencial que é a hiperseratinização do epitélio do ducto e obstrução que também são as alterações qualitativas contribuindo aqui também fatores como foi mostrado anteriormente idade sexo distúrbios hormonais uso de lente de contato e idade essa obstrução que é a característica fundamental que vem do aumento da viscosidade da hiperseratinização acaba nos dois braços provocando ou uma baixa liberação da secreção da grana de megômia ou no outro braço por estase por aumento de pressão dilatação atrofia também uma baixa liberação havendo baixa liberação nós temos uma alteração da estabilidade do filme lacrimal alterou a estabilidade diminuiu a superfície fica exposta inflama aumenta a osmolaridade são secretados os mediadores de inflamação que é a mesma via do processo fisiopatológico que incorpora os passos iniciais que vão determinar o olho seco por diminuição de produção lacrimal ou seja se a gente olhar uma forma de um fluxograma nós temos a doença da grande meibômia chamando mais atenção para a disfunção de grande meibômia podendo ser hiposecretória ou hiposecretória e obstrutiva que é a parte medial na hiposecretória ela pode ser primária ou secundária na hiposecretória também primária ou secundária secundária dermatite seborreica acne rosácea e na obstrutiva ela pode ser cicatricial primária ou secundária a essas condições que estão colocadas e não cicatricial também secundária dermatite seborreica acne rosácea atopia psoríase o que isso produz? alteração do filme lacrimal inflamação ocular inflamação clinicamente a perante doença da superfície ocular um aspecto importante que foi colocado que a preocupação era arrumar uma forma de graduar a alteração qualitativa e graduar a alteração qualitativa então qual é a classificação importante disso? a qualidade da secreção foi proposta que fosse avaliada fazendo a expressão de oito glândulas de meibômia do terço central da palpa inferior e observar a qualidade da secreção se a secreção é clara é graduada como zero se a secreção é turva um debrigo forma granular dois se ela é espessa como passa dental três o que dá uma avaliação nessa avaliação de zero a vinte e quatro na soma dos scores na expressividade se fez a expressão saiu secreção avalia em cinco glândulas do terço central da palpa inferior score de zero a três colocado como vocês estão vendo zero todas as glândulas apresentaram saída de secreção quando quando se faz a expressão delas um três ou quatro glândulas dois um ou dois e três nenhuma e os scores de tingimento utilizando esquemas também de scores aqui está só mostrado o do Dius que é esse que está à direita em que a corna é dividida em seis cinco porções como o score varia de zero a três zero nenhum tingimento um pontos esparsos dois pontos agregados e três áreas veja que na corna poderia essa variação variar de zero a quinze como a conjuntiva são seis áreas poderia variar de zero a dezoito dando um total de variação de score de zero a trinta e três isso tudo para que pudesse ser montado um estadiamento em grau um grau dois grau três e grau quatro em que é caracterizado então isso fornece uma forma de medir se o determinado tratamento que o paciente recebe está sendo efetivo não é só responder tem disfunção ou não tem disfunção está controlado ou não está o que é que está realmente acontecendo e em função desse estadiamento como está colocado aí há estabelecido uma terapêutica que é facilmente entendida e manejável por todos os oftalmologistas como esse tema terapêutica vai ser assunto de uma outra apresentação eu termino por aqui agradecendo a atenção dos senhores e aí Obrigado.